Vamos lá então, vamos soldar agora os terminais. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá zinabrado, né? Vamos soltar do outro lado com esse pulo do Marcão e com essa Campo e Construção. O canal da minha filha Maria, certo gente? Vamos lá conhecer. Campo e Construção. Conheça o pulo do Marcão. Se tiver no pulo do Marcão, vem pra cá. Marcos Mestre 13, Concertos. Beleza, gente? Agora vamos aqui isolar. Certo, gente? Aqui é um ferro, né? Como vocês viram aí na outra parte aí. É um ferro que veio com o terminal tudo sujo, né? Certo? Vê com o terminal todo sujo e sem o cabo com os seus terminais. Vê tudo sem terminal, certo gente? Beleza? Vamos isolar. Bem isoladinho. Beleza? Agora vamos colocar no ferro aqui. Vamos ver aqui. Vamos colocar um aqui. Tem que estar bem apertadinho, tá gente? Bem apertadinho mesmo, ó. Está meio frouxo, né? Tem que dar uma apertadinha aqui no terminal aqui, ó. Vai ficar bem arrochadinho mesmo. Senão não dá mau contato, certo? Ó. Certo, gente? Está lá colocado certinho, tá? Essa presilinha aqui, ela precisa estar bem pra cá pra poder não descer o... Descer o contato. Beleza? É... Vamos pôr a... Deixa eu estender um pouquinho a câmara aqui que ela está... Enquanto isso dá o like positivo. Esteja conosco. Estamos com vocês, certo? Vou mostrar pra vocês a troca do cabo. Cabo de energia, certo gente? Ó. Vamos pôr aqui pra vocês verem. Legal. Bom dia. Bom dia pra nós. Vamos encaixar direitinho aqui. Essa parte... Deixa eu virar pro meu lado aqui, que aí eu não consigo rever... Como está... Como que é essa... Essa coisa aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tem coisa errada aqui. Tô achando que tem coisa errada aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Coisa errada aqui. Esse fio não é aqui dentro. Vamos ter que tirar de novo aqui. Vocês veem que tá bem firme, né? Agora aqui vai ser o osso, hein? Vou tentar passar isso por cá. Hum, 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 hum. Aqui